O Vale do Mucuri recebeu mais uma vez a visita do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Ele se reuniu com o prefeito de Teoflotone nesta quarta-feira. O sistema de funcionamento do hospital regional foi o foco dessas discussões. Está aqui. O secretário de Estado foi recebido no gabinete do prefeito de Teoflotone, Daniel Sucupira, do PT. Participaram do encontro vereadores e administradores de hospitais em Teoflotone. Daniel diz que o regional tem um modelo de gestão inovador. A prefeitura contrata serviços e paga com recursos recebidos de Estado e União. O perfil assistencial do hospital vai impactar diretamente a todos os prestadores de serviços hospitalares aqui de Teoflotone e da nossa região. A partir desse momento, nós temos que compreender o papel que vai ter nessa engrenagem o Hospital Santa Rosália, o Hospital Bom Samaritano, o Hospital Raimundo Corpira, a UPA de Teoflotone, os hospitais da nossa macro-região. Então, tudo isso vai ter que ser rediscutido. As obras do hospital regional foram retomadas pelo governo do Estado há dois meses. Ele vai ofertar mais de 400 leitos de enfermaria e UTI. Vai atender pacientes de 80 municípios. O secretário Fábio diz que ele ficará pronto para funcionar em outubro de 2024. A gente vê que esse hospital vai transformar a organização da saúde e aqui vai passar a ser um centro, um centro de assistência novo no Estado. Então, o Estado que ele tinha uma concentração de serviços e, obviamente, concentração de especialistas mais para a região em centro-sul, passa agora, a partir desse hospital, a ser um atrativo para que novos especialistas venham. E, obviamente, esse hospital estará vinculado a instituições de ensino, o que vai dar mais viabilidade. Então, nós temos tempo para essa discussão e nós daremos todo o apoio. O Estado tem essa contrapartida inicial até de custeio para que a gente consiga garantir que esse hospital abra de forma sustentável. O que foi discutido nessa reunião é também um fortalecimento da central de regulação de toda a região macro-nordeste como forma de centralizar no hospital regional aqueles atendimentos prioritários e valorizar os atendimentos básicos nos demais hospitais de todo o território da região nordeste. Quase 2 mil funcionários serão contratados para trabalhar no hospital regional em Teoflotone. O secretário Fábio diz que ele vai atrair profissionais de várias partes do Estado e até fora dele. Ao inaugurar o maior hospital de atendimento SUS no Estado, um novo fluxo de trabalho será estabelecido entre União, Estado, Prefeituras e prestadores de serviço em saúde, destacou Fábio. Hoje, esse hospital é uma nova oportunidade de reorganização da rede. Ele não vem solto para mais um prestador de serviço. Ele vem para que a região discuta para saber qual é a vocação de cada um dos hospitais que existem para que a gente tenha hospitais resolutivos, para que a gente não tenha aquele hospital que a gente chama de hospital pit stop. O paciente passa, ele vai para a regulação para ser transferido e o paciente fica andando de um lado para o outro. Então, a expectativa nossa é que a gente entenda a vocação não só deste hospital, mas que a gente discuta a vocação dos demais hospitais e fortaleça essa vocação para que cada um desses hospitais sejam resolutivos e o paciente passe a ter um atendimento integral onde ele ser porta de entrada. Então, nós estamos discutindo não só um hospital, mas toda uma rede hospitalar, não só hospitalar, papel das UPAs, da atenção primária, isso tudo está sendo pauta dessa discussão aqui hoje. Está aí, né? Mesma coisa que eu falei para o Hospital de Telflotone, eu vou falar para o de Valadares, né? Eu estou esperando que seja inaugurado, é acelerar isso logo.